E aí meus filhos, beleza? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma bagunça aqui. Nós já estávamos, nós já estávamos aqui tirando os papéis de parede. Agora temos que fazer alguns ajustes aqui e fechar essa fireplace que é a chaminé. Tem que tirar uns trenzinhos. Está passando os pregos. Nossa, que tá sujo, hein? Depois fechar esse trem aqui com o Shedrock, que já está ali. Já faltam os parafusos que o boss vai buscar. A Débora está aqui com nojinho ainda. Dez anos de América, está com nojinho ainda. E está tirando ali o excesso dos negócios. Tem uns pregos ali que vai ser ruim para tirar, hein? Vai. Passou. E esse metal ali, eu também não sei se minha máquina vai cortar aqui o trem. Vou ter que pegar a cralha. Tem um metal em cima, você viu? Vamos fechar esse trem aqui. Oh, vamos lá. Dá umas olhadas aí, dá umas olhadas. Deixa eu ver se eu deixar aqui ele fica. Pico. Pico. Belliouças, belliouças. Anda comigo, bebe. Anda comigo. Eu veni com o cara, anda comigo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, mas por conta da inspeção, né, não passou algumas coisas aí, o encanador não passou, vai ter que arrumar algumas coisas, aí tem a inspeção da elétrica também, pra passar, pra depois liberar a outra parte, vai vir a inspeção disso aqui também, da estrutura da casa, pra depois poder fechar as paredes, aí vai trabalhando de pouco em pouquinho, né, mas melhor pouco do que nada. Fechou, tamo junto, é nóis, e até o próximo, valeu. Quer falar um pouco, quer falar um pouco? Quer falar alguma coisa? Nossa, velho, que mulher assareirada lá, olha lá, correu. Ximaria, acabou, acabou, vou levar essa ferramenta, aí, rapidão, na hora de ir embora, na hora de vir, ela só desce do carro, depois que eu desço, na hora de ir embora, acabou, acabou, já sai correndo com tudo. É isso aí. Vamos lá. Valeu, Charlie Braus. Valeu, Charlie Braus. Valeu. Valeu, Charlie Braus.